O Procon autou na última quarta-feira a empresa Uber. Saiba o motivo em nossa reportagem. Por não disponibilizar de forma adequada informações realizadas à identificação da empresa e por não restituir corretamente os clientes por serviços não prestados e indevidamente cobrados, a empresa Uber foi multada em mais de R$ 13 mil pela Fundação Procon na última quarta-feira. Segundo o órgão, o Uber deveria pagar aos clientes o dobro do valor cobrado incorretamente conforme previsão legal. Além disso, o acordo com o decreto federal, a empresa deve informar em local de destaque e fácil visualização informações como nome empresarial, número de inscrição de fornecedores e o seu endereço físico. Quanto à cobrança indevida, a empresa cobrou por serviços que não foram prestados, exigindo dos consumidores vantagens manifestadamente excessiva. Nestes casos, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor igual ao dobro do que pagou em excesso, o que não tem ocorrido. A empresa infringiu respectivamente os artigos 39, inciso V e 42 do parágrafo único do Código do Consumidor. Essas e outras notícias você pode acompanhar em nosso portal tvmaisabc.com.br e até a próxima! Tchau!